A empresa Brice Company está com os pagamentos atrasados, eles soltaram uma nota de esclarecimento e a gente vai então analisar isso e ver exatamente o que aconteceu. Meu nome é Marcos Eduardo, te convido aí a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças e deixa também um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que é apresentado aqui é algo relevante para você e óbvio também, assim você me ajuda bastante. Então para quem não conhece o padrão de atuação da Brice Company, tecnicamente você vai emprestar para eles criptomoedas. Eles têm até um esqueminha aqui no site oficial, você precisa fazer uma compra inicial de um valor mínimo de bitcoins e esse criptoativo seria a sua casa. A partir daí, com o contrato de locação assinado, você passa a custódia desse criptoativo para a empresa por um período específico. No caso da Brice Company, esse período é de no mínimo 12 meses. Durante esse tempo, nossa equipe de traders vai operar com seus criptoativos. Assim, nós pagamos mensalmente um aluguel mensal e variável sobre o valor em contrato. Então, tecnicamente você tem um bitcoin, você vai lá, põe na mão deles e eles vão operar com isso e vão compartilhar com você uma renda. E a renda que eles têm oferecido é algo extremamente acima do que a gente vê por padrão no mercado financeiro. E para eles oferecerem uma lucratividade como essa, para quem está emprestando as criptomoedas, a deles ainda tem que ser bem maior. Ou seja, os caras têm uma fórmula aí que seria muito boa de ganhar dinheiro e fazer dinheiro infinito. Eles têm assim os traders nata da nata do mercado de criptomoedas. Mas enfim, então vamos ver aqui a nota de esclarecimento. Diante das adversidades que a empresa vem enfrentando e com respeito aos seus clientes, a Brice Company soluções digitais e treinamentos limitada vem a público prestar os seguintes esclarecimentos. 1. Como forma de atualização e excelência dos serviços que a empresa sempre prestou, foi iniciado o desenvolvimento de um aplicativo que pudesse agilizar não só os pagamentos dos aluguéis, como também toda a comunicação da empresa com os locadores. Tal medida havia sido planejada desde o final de 2021, quando a empresa percebeu a necessidade de processamentos mais rápidos dos pagamentos. 3. Então, na fase de testes do Brice App, por questões de segurança, fez-se necessário a redução de algumas funções do sistema anterior, o que ocasionou uma lentidão nos pagamentos. Tudo pronto e testado, enviamos às empresas Apple Store, a iOS e a Play Store, Android, com toda a documentação e termos de uso do aplicativo. Contudo, a partir daí, se iniciaram os primeiros problemas, tendo em vista que os sistemas operacionais iOS e Android não entendiam que a Brice Company não era uma exchange, mas sim uma locadora de criptoativos, motivo pelo qual perdemos muito tempo com as explicações. E aqui eles começam a falar da Binance, mas primeiro em relação a essa questão do aplicativo. Então, eu até entendo que eles tiveram aí dificuldade com a Play Store e com o pessoal da Apple. Realmente, eu acredito nesse ponto de que, até você explicar que o focinho de porco não é tomada, como diz minha mãe, o negócio realmente vai bem longe. Hoje, eu acredito que aconteceu isso daqui, tá? De fato, vou dar esse voto de confiança. Só que, o fato de você, então, ter reduzido as funções do sistema anterior e ter ocasionado lentidão, bom, convenhamos, isso daqui é culpa de implementação da empresa. Ok, legal que eles justificaram, bom, isso é positivo, mas ao mesmo tempo, sim, foi um erro deles. Então, se realmente existe um problema em torno dessa questão de aplicação e tudo, eu não vejo muito sentido ter acontecido tal erro, mas se mesmo isso aconteceu, eles estão assumindo aqui. Nós erramos, nós cometemos uma falha e uma falha bem grande, aparentemente. Ok, agora item 5. Logo em seguida, por motivos que não sabemos explicar, a Binance começou a travar nossas operações de saques, limitando nossa capacidade de pagamento praticamente a 10% do que necessitamos a cada 10 dias. Bom, a Binance, de fato, ela realiza limitação de uso da plataforma para a pessoa física. Pessoa jurídica, eu não sei exatamente como funciona, mas como que é. A Binance, então, você precisa fazer a sua verificação de documentos. Você vai mandar para eles a sua CNH ou o RG que contém o CPF, você vai mandar uma selfie, enfim, você tem que mandar isso daqui para eles. Daí eles vão liberar um limite X para você. Agora, para você ter um limite aumentado, para você ter um limite maior, eles vão solicitar ainda um outro conjunto de informações. Então, você vai ter que mandar a sua comprovação de renda, você vai ter que mandar ou declaração receita federal, ou ainda você vai mandar para eles, enfim, é um conjunto de documentos. Tanto é que eu tentei fazer há um tempo atrás o meu aumento de limite, mas não deu certo, não deu certo. É claro, eu não uso esse limite que eu solicitei a mais, mas a gente sempre pensa em crescimento e tudo. E eu também tive problema com a Binance em relação, só que eu acabei não indo atrás do suporte, não vendo o que realmente aconteceu, mas eu tenho quase certeza que é a questão de endereço. Eu não lembro qual endereço eu coloquei lá, porque às vezes eu tenho o costume de colocar o endereço da casa da minha mãe, às vezes eu coloco o endereço da casa da minha sogra, às vezes eu coloco o meu próprio endereço, às vezes eu colocava o endereço do escritório que eu trabalho, então, enfim, eu tentei umas 4, 5 vezes lá e deu problema, eu não sei se é um erro de digitação que eu fiz. Então, eu entendo que também pode haver esse tipo de problema. Mas, nesse caso aqui, pelo que eu percebi, a situação está um pouco diferente. Então, ocorre isso que eles falaram? Sim, ocorre. Mas a situação está um pouco estranha. Essa situação ainda persiste, muito embora já tenhamos conseguido aumentar os limites de saques para pagamentos. No entanto, após a liberação, que nos fez pensar que todas as informações já tenham sido prestadas, a Binance retorna ao status de sem limite para saques e retorna aos mesmos pedidos anteriormente solicitados e esclarecidos. Daí, eu não gostei dessa parte aqui, eu não achei justo. Bom, justo é, né? É só a pessoa olhar o documento como um todo. Mas aí a pessoa lê aqui o documento, daí tem a cobrança deles e tudo mais. Só que, o que acontece é que o que a Binance pediu, quando eles realmente conseguiram falar com o especialista que iria cuidar desse caso aqui, eles acabaram se recusando a responder o que a Binance havia perguntado. Então, vamos direto aqui para o print original, tá? Que, bom, vamos supor que isso daqui seja verdadeiro. Ó, mais uma vez estou tentando contato e não consigo resolução para o meu caso. Meus saques de criptomoedas foram suspensos. Daí vem o robozinho, até o avatar de robô. Seu problema pode estar relacionado... Então, ele foi falando, ah, problema de saque. Ô, robô sem vergonha, problema de saque. Robozinho, problema de saque. Daí, depois de um tempo, ele conseguiu aí falar com uma pessoa da Binance intitulada Jorge. Daí o Jorge, após entender a situação, ele percebeu que era algo acima da alçada dele e transferiu para uma outra pessoa ainda. Deixa eu ver se essa daqui já é a outra pessoa. Muito obrigado. Daí, depois foi cair, se não me engano, por uma Helena. Deixa eu ver aqui. Daí chegou na Helena. Então, depois foi um pouquinho difícil. Então, a Binance acabou sendo um pouco falha em relação a esse atendimento. É claro que também não existe nenhum padrão que a obrigue a trabalhar de uma forma ou de outra. Mas, ao mesmo tempo, deu para ver aqui que é meio chatinho trabalhar com esse robô. Bom, eu divulgo a Binance, eu trabalho com a Binance. É uma das melhores do Brasil. Mas, gente, o que está errado, a gente tem que falar que está errado. O que está ruim, a gente tem que falar que está ruim. Boa tarde, só um momento que vou analisar seus dados. Para seguir a solução, seu caso teria que ser transferido para a equipe especializada. Pode ficar tranquilo que, assim que estiver disponível, eles responderão a esse chat e você vai receber uma notificação. Daí, depois, foi para uma outra pessoa e estava para ir para uma outra pessoa, pelo que eu entendi. Só que, qual o problema? A Binance começou a questionar ele e ele não respondia. A pessoa aqui não respondeu. Com parte do nosso procedimento de monitoramento de rotina, somos obrigados a realizar a devida diligência em sua conta, incluindo a obtenção de informações sobre determinadas transações. 1. Qual foi o objetivo dessa transação? Qual é a sua relação com a contraparte? 3. Forneça as informações sobre a carteira de origem, incluindo o proprietário da carteira de origem, o tipo de carteira de origem, Trash Wallet, Exchange Wallet, forneça documentos comprovativos da origem dos fundos, por exemplo, histórico de conversas, faturas, barra extrato bancário, vídeo de depósito da contraparte. Aguardamos sua resposta. Daí, ele não respondeu, ele chegou aqui com Boa tarde, meus saques de criptomoedas foram bloqueados, preciso de liberação. Como parte do nosso procedimento, a pessoa pediu a mesma coisa e eu não... Ou de repente ele mandou isso daqui, mas pra mim não ficou claro, tá? Daí ele vai de novo, chega aqui, solicita a liberação. De novo, vem essa questão de documentos aqui. Bom, aqui eu não consegui entender exatamente se ele, se a pessoa aqui que estava representando a Brice Company no suporte, ela não estava fornecendo a documentação, ou se toda vez fornecia e a pessoa da Binance questionava de novo. Então, isso daí a gente não consegue saber. Bom, a solução pra isso, pro futuro, pra mim é bem claro, que é você dividir isso em várias corretoras, ou então em várias contas, você abre vários CNPJs, vai dividindo aí em várias contas, ou então, e também dividir em várias corretoras. Eu sei que o ponto negativo disso é que a Binance, infelizmente, como ela tem maior volume, lá você consegue as melhores operações. Então, às vezes você fica meio refém dessa lucratividade com base na Binance e tudo, só que pras operações futuras, obviamente, que a solução é então você fazer essa diversificação de várias contas e de trabalhar com várias corretoras em simultâneo pra não ter esse problema mais. Porém, aquilo que já está preso, se de fato é culpa da Binance, se de fato a Binance não está liberando esse dinheiro, então, ele já falou aqui que vai resolver, e o que ele disse que vai resolver? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, a situação de liberação e bloqueio permanece diariamente, até a presenteidade sem qualquer explicação, inobstante, os contatos do nosso departamento jurídico. Pois bem, diante de tal situação, nosso CEO está fazendo o uso de todos os mecanismos legais e de reserva para honrar os compromissos contratuais agendados. Paralelo a tudo isso, outras providências já foram tomadas, que por medida de segurança e orientação não podemos revelar. No entanto, importa todos saberem que essa situação é sistêmica e temporária, de modo que a qualquer momento retornaremos ao normal. Ou seja, o cara meteu o processo judicial aí na Binance, pelo que ele está falando aqui, é processo judicial que está rolando. A gente não tem certeza, não tem como saber, ele não falou claramente, então, é o que rola aí. Bom, consta observar que, conforme amplamente divulgado, a Binance vem retendo pagamentos de inúmeras pessoas. Sim, a Binance, não é que ela está bloque... Sim, é um tipo de bloqueio que a Binance está fazendo, mas passou de determinado valor, passou de determinado valor, a Binance, ela está solicitando mais documentações, documentações fiscais, até porque agora que ela entrou no Brasil, agora que ela deve esclarecimentos ao governo brasileiro, o Banco Central pode chegar neles e falar assim, ah, como que você deixa aí essa operação gigantesca passar, e essa empresa aqui era... isso era uma operação fraudulenta, ah, esse dinheiro aqui era roubado. Estou falando que é o caso da Brice Company. Mas isso daí começou depois que a Binance veio aqui, trouxe o escritório para o Brasil. Como consta observar, conforme amplamente divulgado pela Binance, tem aí a retenção dos pagamentos, não é demais citar que, recentemente, o mercado passou por duas grandes provas de resistências, com a queda da cripto Luna e a quebra de uma das maiores exchanges do mundo. Mas daí eu queria entender isso daqui, que acabou não ficando claro. Então, a empresa, a Brice Company tinha investimento em Terra Luna, que estava rendendo aí na verdade o ST, ou Terra Luna, enfim. Então, eu entendo que o mercado caiu, mas o que acontece? A Brice Company foi prejudicada pelo mercado cair? Também só falou, beleza, o mercado caiu, e aí? O que eu faço com essa informação? Eu enfio na orelha? Eu sei que a FTX quebrou, mas tinha dinheiro na FTX? É isso? Tinha dinheiro em UST, rendendo lá os 19%, os 19%, 20% ao ano? Tinha? Bom, o mercado dos criptativos está apenas no começo, e não temos dúvidas do potencial da Brice Company, hoje a única empresa do modelo de locação de criptativos, de renome nacional, e que em breve terá mais inovações, nas quais conduzirão a empresa a patamares ainda maiores, superando quaisquer adversidades impostas por terceiros. Finalizamos tranquilizando nossos clientes, que todos serão impreterivelmente pagos, honrando-os assim com o nosso compromisso, pelo qual vimos fielmente cumprindo em todos os anos de atividades da Brice Company. Bom, o argumento que, do meu ponto de vista, o argumento que eles usaram em relação ao aplicativo, então, não faz o menor sentido, o argumento que eles usaram em relação à quebra da FTX e a Terra Luna, faria até algum sentido, se eles explicassem, e aí? Vocês perderam dinheiro com isso? Não perderam? Não ficou claro. Em relação à Binance, não vou dizer que foi 100% culpa deles, mas eles estavam operando com uma única corretora. Então, não foi a atitude das mais espertas possíveis. Igual quando, o exemplo vai ser um pouco ruim, mas igual quando assaltaram minha casa, eu deixei a janela aberta, eu deixei a janela destrancada, e o portão já era fácil de entrar. Eu não tenho culpa de ter sido roubado, mas ao mesmo tempo, eu tenho culpa de ter sido desprevenido. Isso aconteceu em 2018, eu acho. Enfim, então, de mesmo modo, eles não têm culpa do dinheiro estar preso na Binance. Eles só têm culpa de não ter se prevenido quanto a isso. Bom, sinceramente, eu já vi isso acontecendo em outros casos. A gente tem aí, a Unicforex utilizou essa desculpa. Ah, não, nós não temos culpa. O que acontece é que a gente utilizou a Urpay para pagamentos, e a Urpay travou todo o dinheiro de todos os clientes. Mas eles eram empresas de locação? Não, eles falavam que era um sistema de cashback. Daí, quando a gente viu a Atlas Quantum, eles trabalhavam aí com triangulação de... de arbitragem. E daí, quando chegou um determinado momento, a CVM foi lá, deu uma notificação, todo mundo começou a sacar o dinheiro, e bem na hora, eles estavam renovando a documentação com as corretoras de criptomoedas, e as corretoras, ao mesmo tempo, decidiram bloquear o dinheiro. E agora, a Brice Company. Eu não estou querendo generalizar aqui, gente, mas eu não consigo ver que essa história realmente faz sentido. Para mim, isso daqui não está fazendo sentido, eu realmente não consigo acreditar. Mas, em todo caso, meu canal não é uma coisa relevante para o nicho das criptomoedas, não é muito relevante, estou falando assim, porque tem pessoas que têm canais muito maiores a respeito desse assunto e tudo mais, mas, na medida do possível, eu ofereço aí ao pessoal da Brice Company um espaço aqui, se quiser ou dar uma resposta, ou fazer uma live stream, ou gravar um vídeo sobre o assunto, ou explicar melhor certos pontos. E se eu cometi algum erro, por gentileza, peço que me corrijam, coloquem aí nos comentários, às vezes foi uma coisa que eu não entendi, alguma coisa que eu não vi aí. Eu estou aqui realmente de boa fé, com o intuito de compartilhar a informação com vocês, e tentar analisar o que está acontecendo, tá certo? Então é isso aí pessoal, muito obrigado por ter assistido, e até mais.